Fala galerinha, beleza? Bom moçadinha, tô aí de novo, desta vez tô aqui no Fishing Planet e é o seguinte pessoal, essa semana vai ter mais um torneio legal né, o MyGuard Carp Tour, um torneio de carpa aí bem legal do Fishing Planet né, esse torneio o pessoal gosta pra caramba de jogar ele, realmente um torneio difícil né, porque a pesca de carpa realmente é muito difícil e as inscrições serão hoje né, a partir aí das 13 horas, das 15 horas, desculpa, do dia 13 vai até as 15 horas de amanhã né, aonde vai dar início aí a primeira qualificação será no Rio Tibre, Itália, depois pra quem não atingir aí os classificados pode tentar a segunda qualificação na Califórnia, lá em São Joaquim e se ainda não conseguir aí tem a possibilidade de tentar carpa aí no Rio Actuba lá na Rússia né, a semifinal vai ser na Alemanha e a final claro né, tem que ser no Reino Unido que é o lugar de pegar carpa. E é o seguinte pessoal, a galera que vai participar do torneio que ainda não tem a DLC né, da Steam, lembrando que eu só tenho para a Steam, então o pessoal que vai participar do torneio e quer adquirir aí a DLC pra facilitar um pouco aí a tua pescaria dentro do torneio, deixa aqui nos comentários desse vídeo pessoal, que eu vou fazer um sorteio para quem comentar aqui valendo a DLC do torneio né, que é a DLC do, que é a DLC do MyGuardCarpTournamentPack, essa, essa DLC aqui ó né, ela vem com 40 mil, na verdade ela paga todas as despesas né, do torneio e também vem os equipamentos suficientes aí para vocês pegarem as carpas dentro do torneio. Beleza pessoal, então para quem quer participar aí do, da DLC, deixa um comentário aí, aquele, aquela regrinha de sempre né, sempre um comentário por vez, um comentário né, para, para poder ter validade, caso tenha mais de um comentário, o, o, o mesmo perfil, não vai ter validade aí na hora do sorteio. Beleza? Então, boa sorte para quem for participar do, do torneio, e também boa sorte aí para quem participar do sorteio aí da DLC, valeu? O sorteio ele vai sair pessoal, entre hoje à noite e amanhã à noite, na, na, na live né, então não sei se eu vou conseguir fazer uma live hoje, se eu não fazer uma live hoje, hoje eu vou fazer uma live amanhã, onde eu vou sortear aí o, o, a DLC. Beleza? Então é isso, grande abraço aí, boa sorte a todos, fiquem todos com Deus e até mais aí, valeu?